Salve, rapaziada! Começando aqui mais um vídeozão pra vocês, mano. É o seguinte, devido a mamãe Honda ter, né, errada aí na nova Ronit, de 750 cilindradas, de dois cilindros, ela viu o feedback de todos os seus consumidores da Honda, né, aqueles mais apaixonados pela Ronit, e mano, ela lançou a nova Ronit, tá, mil cilindradas, de quatro cilindros, fechou, rapaziada? Eu vou soltar o vídeo oficial pra vocês aqui, pra vocês verem a inauguração dessa nova moto aí, que é a nova Ronit, mil cilindrada, aqui em Brasil, ainda pode ter certeza que vai demorar muito chegar, porém, já criou muitas expectativas em todos nós que somos apaixonados por Ronit, fechou, rapaziada? Lembrando que eu não vou falar sobre a ficha técnica dessa moto, porque ainda não tem exatos, tá, na internet, mas eu vou trazer esse vídeo pra vocês amanhã mais detalhado, fechou? Hoje é só pra eu poder apresentar pra vocês aí, ó. Então, sem mais enrolação, já chega e deixa um likezão, fica com o clipzão aí, ó, oficial da nova Ronit, mil cilindradas, e mano, eu vou falar com vocês, ficou muito lindo, fechou, rapaziada? Então, olha aí. E aí 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 E bom, rapaziada, eu já vou falar pra vocês aqui, ó, de antemão, já regaça o dedo no like nesse vídeo aqui, que amanhã eu vou trazer pra vocês ficha técnica completa no vídeo que vai sair sete horas aqui no canal, fechou? Lembrando pra vocês aí que também tá acompanhando aqui a saga da minha nova MT-09, né, que é a que eu tô curtindo bastante. Talvez amanhã mesmo, na quarta-feira, tá, eu vou buscar ela e talvez na quinta-feira eu já solto o vídeo pra vocês aí mostrando tudo o que foi feito nela, inclusive, né, o pré-corte funcionando juntamente aí com o remato, fechou, rapaziada? Então, rapaziada, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu acho, se você concorda, comenta aqui abaixo aqui, e se você também não concorda, pode comentar aqui abaixo aqui também, fechou? Seguinte, rapaziada, eu acho que a Honda tá lançando esses foguetes, tudo em outro país primeiro, pra poder ver o feedback dos comentários dos brasileiros, pra depois trazer tudo de uma vez aqui pro Brasil. Por quê, rapaziada? O que que eu acho, o que que eu acho essa, essa teoria? Eu vou falar a minha opinião. A Yamaha tá lançando muita moto aí, né, de várias cilindradas diferentes, trazendo inovação, não só a Yamaha, mas também como a Kawasaki, junto de outras marcas, e a Honda tá ficando meio que de lado, né, mano? Parou ali, né, na CB1000 e na CB650F. Morreu ali, rapaziada. Só que, eu acho que isso é uma jogada de estratégia da Honda. Estão lançando tudo em outro país primeiro, né, os países que geralmente saem primeiro, na Índia e entre outros países, vê o feedback, né, do comentário ali dos brasileiros, de outros países, e depois solta tudo. Eu acho que vai acontecer isso, rapaziada. E, mano, eu vou falar sinceramente pra você, essa nova Honda 1000 cilindrada, agora sim, honrou o nome dos 4 cilindros, rapaziada. Porque não existe, mano, não faz sentido na cabeça de quem gosta da marca e do modelo Honda, tá? Então, a moto aí, de 750 cilindros, 2 cilindros com o nome Honda, mano, nada a ver, ficou a mesma coisa da CB6, CB500X, aquela naked, não, acho que é X mesmo, ou F. Mano, ficou a mesma coisa. Então, assim, eu gostei demais. Amanhã, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês. É a ficha técnica falando tudo. Kilo de torque, não sei o quê, cavalaria, tudo, mano. Se é full-leg ou assim não é, painel TFT, tudo. Eu vou trazer tudinho completo pra vocês, fechou? Eu tô muito feliz aí, só pela Honda, né, ter lançado a nova Honda 1000 cilindrada, 4 cilindros. E, mano, agora a expectativa aumentou, rapaziada. E você aí, o que você achou? Comenta aqui abaixo aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você gostou. Deixa o likezão e até o próximo vídeo, hein? Valeu, é nóis e fui! Oi!